Assim, tipo, eu sei o nome da escola, tá me sentindo mal Vem um tibeto com os olhos todas, se me falarem isso, sério É sério, Rubino é sério, meu amigo deu muito, é sério Olá Rubinete Estranhos, eu sou a Rubinete Estranhos Eu vou deixar mais um vídeo aqui no canal, daquele jeito abusado O pessoal é assim, eu cheguei de viagem ontem, no domingo E hoje, segunda-feira, a Helena, que é uma das minhas melhores amigas Eu sou a minha melhor amiga, sei lá, sei lá, vê esse vídeo, vai querer me matar se eu não falar isso A Helena, que é a minha melhor amiga, vira aqui em casa Parece que nós estamos desentendidas, ok, porque É assim, eu falo normal com as suas, as suas acham que eu tô chateada Que eu tô ali respondendo mal, e com ela não muda muito, né E ela acha que eu tô chateada com ela Ela me mandou uma mensagem a dizer, tua vida, né Eu disse, ok, pra ela já é um problema Eu vou aproveitar essa confusão pra lhe trollar Eu não sei, se ela acha que eu vou lhe ignorar ou algo assim Ele não vai ficar puta Vai ficar muito triste, ela vai ficar muito triste Vou aproveitar essa oportunidade já pra lhe trollar Pra falar se mal dela, sei lá, vou falar que já não quero ser a melhor amiga dela Ou que já não quero ser a amiga dela Que ela tá fazendo novas amigas lá na universidade Porque nós estudávamos juntas o ensino velho todo Agora estamos em universidades diferentes Agora ela tá com as outras pessoas e blá 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 Vou falar que já não tá dando certo Que eu já não sinto assim, tanto carinho por ela E não sei o que, e vamos ver o que vai dar Não sei quando é que ela vai... Me desculpa, minha irmã Minha irmã, deixa, desculpa Mas eu preciso fazer muito esse vídeo Essa será minha primeira trollagem aqui no canal Nunca fiz trollagem Então, tomara que dê acerto Tomara que a Helena não me mate Né, porque a Helena quase fica chateada Meu Deus Uma vez a Helena tava com ciúme Mano, essa minuta é doente Ela fica tipo a minha namorada Mas pronto Vamos lá trollar Vou esconder, não sei como vou esconder a câmera Acho que eu vou lhe trazer aqui no quarto Vou querer conversar com ele ou algo assim E vou esconder, vou fazer de conta aqui Que a câmera tá aí, saci sem mexer aqui Cheguei agora das viagens e todas, arrumar as coisas E ó, assim terá mais infância Só não se esqueçam, deixem muito, muito like Se vocês deixarem muito like Eu prometo que vou trollar minha mãe Amanhã minha mãe estará aqui Eu posso lhe trollar, posso trollar minha irmã também E eu já tô a ganhar coragem pra começar a trollar as pessoas Então deixa muito like, se inscreva no canal Se não for inscrito E é isso Então deixa eu ver Como é que foi o leão? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não foi na creche? Não, foi fazer consulta Ela está doente? Não, doente Ela é hoje É porque a maneira não é que ela trata É Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ela nunca foi viajar de avião Eu não fui avião Ah, ela é a primeira vez Eu fui avião Eu fui avião Não tem nada Não tem nada Não tem nada Sai Vai então, fica quieta Senta Senta Se você não sentar vai sair do quarto Passa Não sei Olha a roupa Ai Olha a roupa Isso tudo está sujo Como está sujo Também gostei Quando eu vi Eu gostei Ai Eu sei que eu saber Sujo Aqui Eu sei que você quer falar, eu quero conversar com você. Eu? Sim. Meu Deus, dai. Ai, não quero conversar. Ai, não quero falar. Senta, eu quero falar contigo. Obrigada. Não me abraça, daqui. Isso, dai. Quero falar contigo. Ai. Eu vou ficar séria, eu vou ficar séria. Titi, eu quero água. Vai beber água. Faz compras água. Não faz compras de Titi. É sério o que eu vou falar? É sério. Não é sério. É sério o que eu vou falar. Vai me perguntar ou vai falar? Não vou te perguntar, eu vou falar. É assim. Não, não tem como ir mais necessário. É que isso aí fala aí. Por que não é necessário? Não, nós precisamos conversar com ele. Não sei se vamos conversar o que. Fala só. Não temos nada para conversar? Fala, não sei. Fala. Então, é assim. Eu. Fala. Não, não me abraça. Não fala, só vai nos comportar bem. Tem que ver já que tem um cristal desse que fala aqui. É sério o que eu vou falar. Tá bom, tá bom. Então, esse tempo todo que eu estava fora, eu fiquei a pensar bem nisso. E eu fiquei a ver o que você faz, o que me levou a concluir tudo isso. Então, primeiro que eu não sou uma pessoa que está toda hora a te falar sobre o que eu sinto, né? Sim. Não sou e tudo mais. Então, eu guardo tudo para mim. Ainda que tiver, sei lá, doeu a me incomodar, eu não te falo, não exponho isso para ti. Mas, tem coisas que eu já sinto, assim, mesmo antes de eu viajar, que é, tipo, que eu acho que eu já não gosto tanto de você, tipo, como antes. Por exemplo, e também a cena de você está a chamar, tipo, a história que você está a conhecer agora, o mesmo nome que tu me chamas. Isso tudo, tipo, para mim é algo que não bate, como é que você me trata do jeito e trata da irmã, aquelas coisas do mesmo jeito. Então, e aí, que eu já não sinto, tipo, tanto carinho por você, tanta afeição por você. E aí, eu acho que eu não consigo mais, tipo, carregar isso, tipo, carregar isso e eu fingir isso. Mana, tua vida, ou fingir isso, sei lá, para tua vida. Já, continuando, então, eu, como já não me sinto, bem, com isso, né, e aí, e como também já estás a ter, tipo, novas amigas, que eu acho muito bom, e aí, porque você não é alguém que faz amizade facilmente, assim, então, e como estamos bem distantes, tipo, quase já não nos vemos, estás na outra escola, eu estou na outra escola, os horários chocam, tem desencontros, não sei quem. Então, eu acho melhor, acho melhor, sei lá, para não nos magoarmos com essas cenas aí, não sei lá o que. Tipo, não, sei lá, não sei lá, não sei o que falar. Fala aos senhores que não me gostam e tudo mais. Eu disse que eu não te gosto, eu disse, não, eu disse, eu disse, eu disse que eu já não estou a sentir a mesma coisa, que é diferente de não te gostar, eu nunca vou deixar de gostar de ti. quello que eu disse, é super, assim, tipo, eu sei o nome da escola, está me sentindo mal, menino te vê, tô cansado, estoy estuando, se me falarem isso, sério, ele handledo, é sério, o que eu quis fazer, foi, né, sério, bom é sério, me deu muito, é sério, Ele não vai ficar... Não, é sério. Desculpa. Tá bom, é sério. Eu também não vou te obrigar nada. Você decidiu isso. É trollagem. Eu pedi por uma câmera. Desculpa. Altaíba! Altaíba! Ele não me fura. Desculpa. 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 Mas como é que eu vou deixar de gostar de você? Eu só aproveitei um momento porque eu sabia que acho que aí... Isso não se faz. Ahn? Vamos chorar aí, né? Me chorar aí. Já não vou mais brincar assim, hein? Desculpa. Ô Ceará! O pessoal, então... A Helena caiu na minha cabeça Ih, ela chorou agora também vai me fazer chorar Me chamou a câmera aqui Como é que você me deu contar com a câmera? Eu não vi Ela tem fralda, ela é bebê O que é? Tô, é sério? Sim, sim Ela falou Ela falou Ela falou Ela falou Fofoqueira Só depois de a Helena ser trollado Ele mostrou os presentes que trouxe Amei Agora já tá calma, né? Ih, vai chorar O que? Tá imitando? Ah, pessoal Então é esse meu vídeo Deixem muito like, muito like se inscreva no canal Beijo E até o próximo vídeo Deixem muito like que eu posso trollar a minha mãe Amanhã ela vira Vou lhe falar que eu tô grávida Eu também é grávida Sei lá, se calhar Porque eu não gosto muito de assustar minha mãe E ela ainda pensou até aqui Mas é esse meu vídeo Deixem muito like, muito like Se não for inscrito E até a próxima trollagem Tchau